O que é que fiz? Onde? Na pedra? Na drusca? Do outro lado ali, no chão... Vem aqui, não tem muita coisa pro carro fazer, tá ligado? Ok, prego aí. Pega o Ramon ali, ó. Vai, Tô! Um monte, ói�, ele tem atrasada. Tá ligada? Tâmara 10, viu, senão? Não há mais... Eu vou você ou eu... Obrigado.